Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Durante esta semana, Tapes contará com diversos shows e eventos proporcionados pela Prefeitura de Tapes. Em conjunto com a Secretaria de Turismo e SESC. Na quinta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 21 horas tem show conosco Lucas Campos no centro de Tapes. Já na sexta-feira, também às 21 horas, show com a dupla Overdriver Duo. E no sábado, no bairro Pontal, a partir das 14 horas, começa o Aquino. Esquece Folia, com um show com o Bloco Bem à Vontade a partir das 17 horas. Durante a noite, a partir das 22 horas, escolha da Rainha e das Princesas do Carnaval de Rua de Tapes 2019. E no domingo, 17 de fevereiro, tem o circuito Costa Doce de Mountain Bike com o professor Japôr. E no domingo, 19 de fevereiro, tem o覺eiro. Logo, 19 de fevereiro, tem o bloco bem